Bruno, o Inter cai ou não? Eu acho que sim, e ontem foi uma coisa trágica pra eles, porque antes de começar a rodada eles estavam com o número de pontos igual do Vitória, mesmo número de vitórias e mesmo saldo de gols, e ontem o Vitória abriu 4 de saldo e 3 pontos. E tem muito mais gols marcados que ser o outro que tem. Então, eu acho que o Inter vai cair. Bruno cai. E pro Nilson? Qual é o depois do Corinthians com quem joga? Cruzeiro em casa e Fluminense fora. É, situação do Internacional não é fácil, mas eu tô achando que o Inter não cai porque vai ganhar o jogo hoje. Hoje vai ser o jogo, como é o nome do professor lá? Lisca. O professor, a lisca, vai dar uma... A torcida do Corinthians já comemora a vitória. É, eu tô achando que vai dar uma liscada no Corinthians. Obrigado, viu, Nilson? Fiquei mais satisfeito agora. Eu tô achando que vai ser 1x0 pro Internacional, sabe? Porque o Corinthians tava em dúvida em relação ao centroavante hoje. E aí você derrubou os gols, né? Se ele ia jogar com o Romero lá enganando como centroavante ou o Gustavo teria chance? Quando eu ouvi essa dúvida do Corinthians, entre Romero ou o Gustavo com possibilidade, eu acho que o Inter... Não, pra falar, pra ser bem sincero, o Inter é muito mais time que o Corinthians. É que é inacreditável a situação do Inter. Individualmente eu também acho. É, no campeonato, a situação do Inter no campeonato não é a verdadeira, né? Não é um elenco... Era pra ser caio. O Internacional não tem um elenco pra cair. Então não cai, né? Não, não, o Inter vai se safar. Não cai. Não cai. Não cai. Não cai. Não cai. Vai ganhar o jogo hoje. Vou passar para o poder de síntese de Fausto Favara. Fausto, cai ou não cai? Cai. É assim, é isso. Carabéns. E o nosso falso... Márcio Espípulo. Eu tô assim, vermelho? É. Diga Márcio Espípulo. Será que ultimamente também não tenho pego ninguém, né? Não cai. Não cai. Flávio Prado. Merece cair demais e vai cair. Vai cair. Merece muito. Diz que a 8 não vai resolver. Cai. Bacana. Este é o nosso esporte em discussão.